O valor do litro do leite está impactando também os pequenos produtores. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, o aumento nos preços é contra a vontade dos produtores rurais e das indústrias de laticínios. A FAESC informou também que a cadeia produtiva do leite está impactada pelo aumento de custos dos fertilizantes e outros insumos. Na região, alguns produtores já diminuíram a quantidade de animais, reduzindo também o investimento na produção. Legenda por Sônia Ruberti